Você não precisa nem de tempo e muito menos ter paciência para anotar gastos e tal para administrar suas finanças. É muito mais simples, rápido do que parece, acredite. E eu vou falar agora, agora aqui para você como fazer isso. Porque tem muita gente que fala que às vezes não faz um curso, um meu curso por exemplo, o método off, ou não quer aprender como organizar suas finanças porque não quer ficar anotando gastos, ficar anotando tudo, um papelzinho no bolso, um gasto com bala, um gasto com a coxinha, um gasto com não sei o que. E você não precisa necessariamente ficar anotando tudo isso. Você não precisa necessariamente ficar anotando tudo isso. Existem formas de organizar suas finanças que você não organiza daqui para trás. Você organiza daqui para frente. Ou seja, você não olha no retrovisor do carro, você olha no para-brisa. E qual é a ideia? A ideia é trabalhe com metas, com limites. Ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro para tal despesa? Por exemplo, eu tenho R$500 para supermercado. Logo, você vai gastando dinheiro para frente. Não precisa ficar anotando quanto que eu gastei no supermercado. Eu gastei, tem até uma, eu não lembro, não me recordo quem que é, uma pessoa nas redes sociais, uma educadora financeira, que fala que tem que anotar tudo e dividir por categoria. Categoria de limpeza, categoria... Cara, bobeira. Não entra nessa. Existe um jeito muito simples e muito fácil. É olhando para frente. E como que você faz? Mas, separa o limite que você tem de gasto para frente. Então, eu tenho R$500 para supermercado. Se você gastou R$100, sobra R$400. Você só vai precisar anotar esse montante. Eu gastei R$100, agora sobra R$400. Gastei R$50, agora sobra R$350. Ou seja, você não administra olhando para trás o que eu gastei. Eu gastei X em sabão em pó, X em não sei o que, X no queijo. Não, não precisa disso. Passou lá a conta lá no caixa de supermercado, R$100. Pronto, de R$500, menos R$100, agora sobra R$400. Assim, você administra olhando para frente e não para trás. Dessa forma, é muito simples, muito fácil. Não precisa fazer conta, não precisa de planilha, não precisa ser bom de matemática, não precisa ser bom de números. Não precisa... Cara, é muito simples. Alguém de 5 anos, alguém de 80 anos, consegue fazer uma organização, uma administração financeira como essa. É simples. Está no seu controle, está no seu domínio. A única coisa que você precisa é começar a fazer.